Novas tecnologias surgem a todo momento, tudo está mais prático e rápido, motivo que faz o SESI inovar. A escola de referência, implantada em Marabá, é um exemplo bem claro. As salas de aula estão longe das convencionais. Ensina o aluno a se tornar protagonista da própria história. Ou seja, por aqui, por meio do estímulo à investigação, conexões de ideias e criação de possibilidades, os alunos conseguem ter uma base crítica e interpretativa. As imagens que você confere agora foram capturadas por nossas lentes, na noite de ontem, terça-feira. Noite da solenidade de inauguração da escola de referência. O evento contou com a presença de autoridades. Afinal de contas, esse foi um momento muito esperado. Viemos de Ananideua, também inaugurando uma nova metodologia de ensino no SESI. Daqui de Marabá, certamente a gente vai para Paragominas, para Castanhal, para Santarém, levando esse desenvolvimento na educação do paraense. São novas metodologias de ensino. Uma conexão do presente com o futuro. O Marabá cresce na indústria e a gente está aqui para atender o filho do trabalhador da indústria. E é uma prórgata que a gente acredita aqui do crescimento, não só de Marabá, mas do estado todo. Voltado para a produção mineral aqui dessa região, mas também no desenvolvimento da indústria, que a gente chama genuinamente paraense. Em Marabá, a escola de referência conta com 12 salas. E vem com a meta de dobrar a capacidade instalada para o processo educacional. Então nós temos a preocupação de levar a qualidade. Nós vamos trabalhar o aluno para ele pensar, para ele resolver problemas, né? Olhando todas as áreas das ciências humanas exatas. E com isso nós pretendemos que esse aluno, ele vá ser diferenciado, né? Em relação aos outros e principalmente quando ele for jogado ao mercado de trabalho e ter a criatividade para resolver os problemas. É isso que nós trabalhamos, o aluno para dar solução. O aluno que vai desenvolver as suas habilidades. E nós vamos só fazer a oportunidade para que esse aluno possa estar fazendo isso.